O Rodrigo Faro, ele interpretou o Silvio Santos, então esse filme será lançado no mês que vem. E o Rodrigo, por ter vivido o Silvio, ter conhecido o Silvio, pô, deve ter sentido algo diferente hoje, quando recebeu essa notícia. E extremamente emocionado, como não poderia ser diferente, se manifestou. Vamos ver, por favor. Um verdadeiro gênio da comunicação. Eu acho que o legado do Silvio, ele vai ser eterno, porque foi assistindo o Silvio na TV que eu descobri a minha vocação, que eu queria ser um apresentador. E ele foi uma inspiração pra mim, pra todos aqueles que trabalham com comunicação nesse país. Não existe uma pessoa que não tenha se emocionado, se divertido com o Silvio nos domingos. Como ele mesmo dizia, domingo é dia de macarronada e Silvio Santos. E quis Deus que eu tivesse essa honra de poder viver um pouco da vida dele no cinema. Então, isso pra mim foi motivo de grande orgulho. Eu não faria esse filme da vida dele sem pedir a bênção dele, sem saber se ele ia gostar da ideia. E ele, que eu tive com ele no camarim, ele foi extremamente generoso, extremamente carinhoso. Foi muito, muito, muito especial esse encontro. Aliás, cada encontro com o Silvio era especial, né? Todas as vezes que eu tive com ele no troféu imprensa, todas as vezes que a gente esteve juntos, assim, foi sempre muito especial, muito inesquecível pra mim. E o Silvio, ele faz parte da família brasileira. O Silvio faz parte da vida da família brasileira. O Silvio... Todo mundo sabe imitar o Silvio, todo mundo sabe falar como ele. E todo mundo tem um Silvio dentro do seu coração. Então, eu acho que os domingos da TV brasileira nunca mais serão os mesmos. O Silvio... Vamos lá.